Fred Nicasio fez uma forte revelação envolvendo sabe quem? Quem? Anitta! Ai, mas a Anitta tá dentro do Big Brother, né? Que a Kay Alves é a cara da Anitta. Tinha o ex da Anitta, que era o Gabriel Foppe. Tinha o Michael Jackson lá da Kay Alves. Da Kay Alves também, né? E agora o Fred Nicasio também com a história da Anitta. O que que acontece? Fred Nicasio decidiu contar um lance dele com a Anitta. Pera, 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 pera. Lá vem. Um lance dele com a Anitta. Ele teve uma fé... Um não lance dele com a Anitta. Ah, um não lance dele com a Anitta. O que que acontece? Ele, né, que... Ele aí falou o seguinte. Numa live... Numa live que ele estava com a Anitta, ela começou a chavecar ele. E disse que ele era uma delícia. Epa! Ele estava fazendo vários elogios, né? E aí ele começou... É... Diz que todo esse rolê aí aconteceu depois que ele estava no Instagram do Bruno Galhaço para fazer uma live para falar sobre questão racial. Ele falou o seguinte. Eu ocupei o Instagram do Bruno Galhaço e a Anitta, numa live, começou a me chavecar. Doutor Fred, pelo amor de Deus, você é uma delícia. Ele disse que ficou sem graça, né? E ela estava falando horrores sobre ele na live. E aí ele falou o seguinte. Eu falei. Bicha, eu sou o viado. Nem tenta. Foi isso que ele respondeu aí para a Anitta. O nem tenta foi uma batida de porta aí na cara da Anitta de uma vez por todas, né? É verdade. Então, rolou essa tentativa aí de a fera. Segundo... Pensa que o Fred Nicasso, ele fala que fala, né? Ele tem uma bola ali que misericórdia. Então, não duvido que ela tenha elogiado ali. Fala assim, é muito bonito. E ele ter puxado isso... Até não caber mais, né? E inflou aí igual o ego dele, que é meu... Será que tem vídeo disso? Porque ele falou que estava no Instagram do Bruno Galhaço, né? É mais inflado do que o balão lá que pegaram nos Estados Unidos. Então, se assoprar mais, ele vai lá para a China. De volta o ego do Fred Nicasso. Ele disse aí que rolou, então, essa investida, né? Da Anitta em uma live, eu só acredito, vendo. Vamos ver se alguém consegue recuperar esse vídeo, achar esse vídeo por aí. Porque o Fred Nicasso, a gente sabe como ele é. O que ele fala não se escreve, né? Ele é pipoca também, né? Ele contou essa história aí, justamente para a Kay Alves. Que é o cara crachá da Anitta ali, né? O cara crachá da Anitta. Nossa, é a Anitta demais. Mas tudo bem. Eu acho que a Kay Alves desbloqueia o telefone da Anitta. Ah, eu acho que desbloqueia. Eu acho que desbloqueia. Olha a cara dela, desbloqueia. Parece muito. É, não. Eu acho que a Anitta, ela não deve fazer desbloqueio por fácil, não. Ela deve ser na digital.